PVC, os dois times ficaram pendurados aí nessa pausa da data FIFA, não, vai dar pra treinar, agora vai, não sei o que, durante esses sete, oito dias que os times não jogaram, porém, hoje é a prova dos dois, o Dair Helman tá por um fio, a torcida tá impaciente com ele, o Luxemburgo nem tanto, porque o Corinthians já queimou essas etapas, já teve Cuca, já teve Lázaro, já teve todo mundo, é nesse clima que os dois entram em campo hoje, o O Dair Helman pode cair, o Dair Helman pode cair, claro que pode cair, mas é parecida a situação do Mano Menezes, quando ele perdeu o Grenal e teve prova em televisão dizendo que ele tinha caído e ele não caiu, né, porque assim, o que o presidente Luiz Santos, Andrés Goeda, diz, é que ele vai com o Helman até o final do ano, porque ele percebeu que ele fez um festival de bobagens ao trocar de técnico quatro vezes no ano passado, ah, mas isso garante que ele vai permanecer? Não, não garante nada, nada garante nada no futebol brasileiro, mas a ideia do Santos é manter o Dair Helman independentemente dos resultados, claro, são quatro jogos sem vencer, a situação não está fácil, ele pode perder e cair, claro que pode, pode quebrar a Vila Helmira inteira, né, no Brasil a gente está vendo o clube quebrar, é tudo normal, invade o CT e é normal, invade o outro CT e é normal, isso é terrível, mas a gente está normalizando essas questões, e no entanto, pela primeira vez nos pontos corridos, o Brasileirão tem cinco dos 20 clubes com técnicos há um ano no cargo, é a primeira vez em 20 anos de pontos corridos que cinco clubes têm técnico há um ano no cargo. Eu acho que a questão, a maior pergunta hoje é se o Vandeleiro Xemburgo é o técnico, e a gente, todos nós achamos que não, que não é, o técnico que seja capaz de fazer o que ele fazia no passado, ou seja, tive dez dias de treino, aí você vai ver como o meu time vai jogar, você acredita nisso? Nem eu. Sim. E aí, Júlio, me diga. Ah, eu não sei responder essa pergunta, não. Eu acho que a priori... Não fique em cima do muro, não fique em cima do muro. A priori, eu acho pior para o Santos do que para o Corinthians, porque o Santos é o time que joga em casa e é o que o PVC diz, por mais que a ideia do presidente seja manter o Dair Helman, a gente já viu de tudo acontecer no futebol brasileiro, e assim, a gente aprendeu rapidamente, porque faz pouco tempo que a gente está nesse processo, a gente aprendeu a confiar um pouquinho mais no SAFs aí da vida, né? Na SAFs, né? É que eu pensei no SAFs como uma abreviação. Os caras estão segurando o técnico, o Barbieri, em condições normais de futebol brasileiro, já teria caído. Talvez o Luiz Castro, no ano passado, já tivesse caído. Enfim, os clubes que hoje têm dono, digamos assim, eles estão tentando manter uma certa estabilidade. Bragantino, obviamente, né? O Barbieri já era para ter caído no Vasco e no Bragantino. Então, os clubes que são geridos por empresas, que passaram a ter donos, eles parecem estar tentando seguir a cartilha da permanência, da longevidade. Os clubes que são geridos por cartolas, os de sempre, eles continuam demitindo. Então, o Santos continua sendo gerido por um cartola e por um sistema antigo. Se perder em casa para o Corinthians, que é o maior rival, a gente sabe que o ambiente vai ficar muito turbulento e talvez o Odair caia, mesmo que não seja a ideia do Rueda. E aí o Santos vai ter ficado dez dias com o técnico que cai, além de perder em casa para o grande rival. Então, acho que para o Santos é pior perder do que para o Corinthians. Além do que o Corinthians já meio que se acostumou também, né? Cai, Trinóis. A perder? Sem querer provocar, mas enfim. É, a perder. Não, sim, mas... Não, jogando fora de casa, né? Não, jogando fora de casa não é novidade. Não é novidade. Hoje, o prognóstico é mais favorável ao Corinthians perder do que o quê? É o pior visitante da Série A, assim, ao longo dos... Agora, essa... Mas estou curioso, hein, para isso que o PVC falou. Estou bem curioso. Porque, desculpa, Tironi, mas essa rodada, a gente está começando a viver data FIFA, né? Esse período de data FIFA. Mas, historicamente, historicamente, talvez seja um exagero, mas com alguma frequência, a gente viu nos anos, nesses 30 anos, como o PVC disse, a data FIFA, a rodada pós-data FIFA ser uma grande pegadinha para alguns clubes favoritos, para alguns clubes importantes dos seus países. Na Europa, né? Na Europa, na Europa. Fica sem treinar, os caras voltam, um volta um com algum baleado, ou um... E vira e mexe um favoritão ao título, perde um jogo que não se esperava que perdesse, justamente nessa volta da data FIFA. Um exemplo é o Palmeiras contra o Bahia, hoje. É porque a data FIFA ainda pega o Palmeiras, né? Tem esse detalhe. Mas é um jogo perigoso para o Palmeiras, apesar do favoritismo dele. É um jogo que, naturalmente, o Palmeiras venceria, mas acho que hoje ele é um jogo perigoso para o Palmeiras. Então, a gente vai ter que... Não, só para concluir. Então, como o Corinthians vai voltar, como o Santos vai voltar e como outros clubes vão voltar depois desse periodão de treino, é uma coisa que desperta muita curiosidade minha.